A águia guardiã do céu foi atingida por um disparo de um caçador e caiu na terra. E quando o sapo viu ela ferida, a pegou nos braços chorando muito e a levou para sua casa e cuidou dela. E o jabuti, vendo o sapo se acabando em lágrimas, disse Não entendo por que você está assim, compadre sapo. Ela nem é sua amiga. E o sapo disse É a guardiã celeste, a rainha dos ares. Não vê o quão ela é importante? O jabuti não se aguentou e disse Nunca vi tamanho baba-ovo a ponto de chorar. Isso que é uma verdadeira falsidade. O sapo ficou tão furioso com o jabuti que mandou ele ir embora de sua casa na mesma hora. Na manhã do dia seguinte, iria ter uma festa no céu e a águia precisava partir. O sapo imaginava a águia levando ele para o céu como um convidado especial. Por isso, deu toda a sua comida para ela. Porém, durante a noite, enquanto o sapo dormia, a águia saiu na calada e foi embora deixando o trouxa sem comida e intrigado com seu amigo jabuti. Na vida, também há pessoas trouxas que se jogam na frente de uma bala, como um colete, para proteger pessoas importantes da sociedade, achando que um dia vai andar nos seus carrões de luxos e suas mansões. Mas na primeira oportunidade, serão descartadas como o papel higiênico do banheiro, que só serve para limpar cocô.